Opa, Emerson aqui, seja bem-vindo ao Área Tech Brasil. Eu sei que pode parecer maluco o título desse vídeo, ou até impossível mesmo, mas o fato é que você vai aprender a programar duas vezes mais rápido que uma pessoa normal ao final desse vídeo. Bom, eu conversei com o professor Tiago, do curso Android Express, inclusive o link do treinamento dele vai estar aqui embaixo na descrição. Eu perguntei para ele como uma pessoa pode aprender a programar mais rápido, e por incrível que pareça, existe sim uma técnica para isso. O Tiago gravou um vídeo ensinando essa técnica maluca de aprendizado que poucos conhecem, e que vai te ajudar a aprender a programar mais rápido, e de quebra até melhor. Então, segue aí o vídeo, eu vou deixar aqui na sequência, e no final desse vídeo eu tenho certeza que isso vai somar na sua vida. Bora lá? E nesse episódio eu quero te mostrar um daqueles principais objetivos, que dão em casa da missão do nosso treinamento Android Developer, que é te ensinar de uma forma mais curta, né? Então eu quero encurtar o seu tempo de aprendizagem. E para fazer isso eu vou te mostrar como você aprende a programar duas vezes mais rápido, tá? Garantido. Então, depois desse vídeo, se você aplicar o que eu falar, você vai aprender a programar duas vezes mais rápido que uma pessoa normal. Então, como é que funciona essa técnica milenar e maluca? Bom, basicamente, para que você consiga aprender a programar duas vezes mais rápido, você precisa fazer o instrutor que está te ensinando, explicar duas vezes mais rápido. Faz sentido, não faz? Então, como é que eu faço alguém me explicar duas vezes mais rápido? Então, se você está utilizando um curso online, como no caso o Android Developer, tem algumas técnicas, alguns plugins que você pode fazer com que eu fale para você duas vezes mais rápido. Então, por que isso funciona? É exatamente quando você está dirigindo, né? Se você, quanto mais rápido o seu carro for, se você tiver 100 por hora ou 120 por hora, mais atenção você vai ter, tá? Porque você está focado e aquilo está muito rápido para você, naquele primeiro instante. Então, você precisa ter mais foco e presta mais atenção. Engraçado, você pode até aprender melhor se você fizer isso, do que se você não estivesse fazendo isso, tá? Porque o seu cérebro vai focar naquele assunto, naquele ponto em específico. Então, todo inimigo, por exemplo, do desaprendizado como sugador de tempo, não vai te atacar nesse caso, porque você não vai se distrair com isso. Então, como é que você faz esse tipo de coisa? Você vai entrar no Google, você vai entrar na Web Chrome Store, e você vai procurar sobre Speed, Video Speed Controller. O que isso aqui vai fazer? Ele vai te adicionar um plugin, os seus tocadores de vídeos, seja o Vimeo, seja o YouTube, seja qualquer outro tocador de vídeo que tem na web, que suporte isso, tá? E ele vai tocar o seu vídeo duas vezes mais rápido para você, né? Então, para começar, né? Se você nunca fez isso, talvez duas vezes seja muito rápido para você, você tem que começar com 1.3, 1.4, e você vai subindo aos níveis, tá? Dependendo do vídeo, e depende de como a pessoa fala também, pode ser que você consiga fazer isso mais rápido, um pouco mais antes. Alguns treinamentos que eu já participei também em inglês, eu já consegui assistir a três vezes mais rápido, tá? O máximo que eu consegui foi três e meio, a partir daí já ficou meio que elegível a informação, não dá para entender absolutamente nada, mas acho que de dois pontos, duas vezes é o ponto-chave interessante para você. Então, eu vou te mostrar na prática como que isso aqui funciona, tá? Então, eu estou dentro aqui do meu outro treinamento, que é o US Developer, Então, eu vou tocar o vídeo para você escutar aí de uma forma normal. Aí, se eu pôr duas vezes... Então, eu vou colocar três vezes as animações que foram, não vou deixar o vídeo para você escutar aí de uma forma normal. Aí, tem as teclas de atalho, né? Se você apertar S, ele diminui, se apertar D, ele aumenta. Então, dessa forma, você consegue escutar o vídeo, que se for um vídeo de dez minutos, você consegue aprender em cinco minutos, tá bom? Então, nossos primeiros objetivos, eu quero que você também consiga alcançar as suas duas vezes mais rápido, mas para começar, comece com 1.5, e você vai conseguir escutar e aprender esse treinamento mais rápido do que uma pessoa normal, tá ok? Então, eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho